Vamos começar então repercutindo mais uma vez a entrevista que foi feita ontem no N2, conduzida brilhantemente pela Gabi, pelo Chico Sá e pelo Chico Pinheiro, com a ex-deputada Joyce Hasselmann, lembrando que é uma versão dos fatos que ela traz para a gente, obviamente, mas ela falou coisas seríssimas, alguns vídeos, alguns trechos a gente já abordou aqui com vocês, chamou Carlos Bolsonaro de psicopata, disse que ele foi o responsável pela criação dessa ABIN paralela, ela comentou sobre a perseguição que ela sofreu durante o governo Bolsonaro, no final, quando ela rompeu com o governo Bolsonaro, das ameaças, falou sobre a facada, falou sobre a morte de Marielle e Bebiano, enfim, muitos trechos para a gente repercutir, eu vou pedir para a produção colocar um dos trechos agora e depois a gente faz a roda de conversa aqui, vamos acompanhar. Quando o Bebiano deu a entrevista já em março de 2020 para o Roda Viva, essa informação já estava nas mãos do Supremo, já tinha entregue isso, Bebiano falou que estariam tentando, na verdade já existia a ABIN paralela, ele não foi muito além porque Bebiano sempre amou muito o Bolsonaro, ainda mantinha um respeito grande, então ele foi mais soft nessa entrevista, mas ali a ABIN paralela já existia, já perseguia, pessoas já estavam sendo monitoradas e agrampiadas, então aguardem as investigações, que vai chegar a informação de grampo telefônico, no meu caso, por exemplo, a ABIN chegava a me seguir de carro, e a coisa ficou tão ridícula, tão patética, que uma vez, eu indo à casa do Roberto Bertoldo, para uma reunião lá com os advogados, a ABIN paralela, o pessoal da ABIN paralela, ela parou o carro atrás do meu, e ficou lá parado, isso aí eles iam atrás de mim, faltava até, era descarado o negócio. Não sei se a gente vai mostrar esse trecho depois, mas se a gente não mostrar, já falei, terminando aqui a nossa sequência de programas, depois do Rolê CL, você assiste a entrevista na Indica, que você vai falar, inclusive, trechos que a gente não vai mostrar aqui, mas tem um trecho que eu queria destacar, ainda sobre esse negócio da ABIN paralela, César e Vívia, que ela foi perguntada sobre o Sérgio Moro pela Gabriela, e ela era muito próxima do Sérgio Moro, quando a gente fala no chat que não confia na Joyce, a gente confia desconfiando de todo mundo, inclusive da Joyce, e ela foi perguntada sobre isso, por que ela não avisou o Sérgio Moro, que estava sendo monitorado, ela falou, não, eu não sabia se ele já sabia ou não, resolvi não falar, me parecia meio estranha essa história, porque se todo mundo no governo sabia, o Sérgio Moro era ministro da Justiça, devia saber sobre isso também, porque aparentemente era fato corrente, quase todo mundo sabia no governo, né, César, pelo que ela disse para a gente, desse núcleo do governo, todo mundo sabia que a ABIN paralela existia. Sim, e esse acho que é um aspecto pertinente da gente começar essa análise, gente, o que você falou me parece muito adequado, a gente confia desconfiando de todo mundo, e para muito além disso, não se trata de confiar ou não, a gente sabe, a Joyce é uma pessoa extremamente complicada em vários sentidos, ela é extremamente habilidosa, ela é uma política, ela tem a sua própria agenda, e foi uma figura que esteve alinhada com o bolsonarismo durante muito tempo. Agora, isso posto, ela faz acusações seríssimas que cabem ser investigadas. Não quer dizer que a gente vai dar de barato o que ela está dizendo, o que a gente está acreditando, assim como também não quer dizer, é isso que eu acho importante ressaltar, gente, que a gente vai simplesmente descartar algo que tenha sido dito, porque não existe materialidade jurídica em cima disso. Veja, uma vez que existe materialidade jurídica consumada em cima disso, não cabe mais especular, não cabe mais ponderar, não cabe mais fazer análises considerando se isso pode ser ou não. Isso está dado, isso é um fato. Existem provas cabais para consubstanciar o que está sendo proposto, fim de papo. Se esse é o caso, muito bem, essa realidade se materializou, tudo isso está posto. Agora, cabe também ao bom analista ponderar aquilo que ainda não está dado? Claro, fazendo ressalvas, pontuando tudo isso, por exemplo, o que o Will acabou de colocar aqui, que a gente confia desconfiando, que cabe investigar e tal. Agora, para a mesma premissa, o Will já disse isso com vocês no ar, que é o seguinte, tem uma premissa elementar que se aplica para a justiça, que diz, a justiça é cega. O que isso quer dizer? Vai tratar todo mundo da mesma maneira, o que a gente sabe que é uma falácia, mas em tese, pelo menos, e vai dar o direito de defesa, de ampla defesa para todo mundo, e as pessoas têm que ser capazes de serem ouvidas e tal. Agora, a despeito de ser cega, ela não pode ser estúpida. Isso tem que servir para a nossa análise também. A nossa análise precisa ser comedida, precisa tomar cuidado, mas ela não pode ser estúpida. Ela não pode simplesmente fechar o olho para algo que faz todo o sentido, porque não existe nenhuma materialidade jurídica determinada ainda. Ora, quando isso acontecer, acabou, a conversa está posta, isso é fato. Então, acho que isso é importante dizer sobre essa questão da Joyce. Sobre o Sérgio Moro, me pareceu claro que ela está querendo, de alguma forma, protegê-lo, não, não é bem assim, ele não sabia. A meu ver, a leitura mais óbvia do que ela disse ontem, considerando essa a primeira provocação do William, é que ela passou um certo paninho para o Sérgio Moro, porque também já existem indícios muito fortes de que sim, o Moro sabia e de que sim, ele se beneficiou. A gente viu o Roberto Bertoldo, o nome dele, que veio aqui essa semana, inclusive, dá conta dessa história. Então, me parece sim, a Joyce quis passar um certo pano ali para o Sérgio Moro. O doutor Roberto Bertoldo, que foi um dos nomes que foi monitorado já comprovadamente. Então, também tive essa mesma sensação, ela ainda falou, não, é porque ele já estava ali meio que de saída, meio que rompendo, mas ele era ministro da Justiça. Então, fica aí essa interrogação. Agora, um ponto importante, outro trecho que a gente traz aqui, e que o William destacou na abertura do programa, sobre a facada de Bolsonaro, uma pergunta do Chico Sá, a que ela respondeu e nos causou bastante surpresa também. Vamos colocar esse trecho para a gente discutir aqui. Tem muitas coisas que são muito peculiares nessa história, eu conversei muito sobre isso com o Bebiano, ele também achava muito esquisito muita coisa, como, por exemplo, Bolsonaro não saía comigo, pelo menos, ou com o Bebiano do lado, sem o colete de segurança, por baixo da roupa. Podia estar o calor que fosse, ele não saía sem o colete à prova de balas. Não tinha jeito, ele estava sem o colete. A equipe de segurança, que sempre era uma equipe grande, reforçada, porque era sempre muita gente, então tinha que fazer um cordão, né, um desolamento... Chefeada pelo Ramagem, equipe de segurança, que era policial federal. Então a equipe de segurança estava reduzida pela metade naquele dia. O Bolsonaro nunca saía do jeito que ele saiu, nunca a equipe de segurança permitiu que ele saísse daquele jeito, nos ombros de alguém, sem a... Porque aí a polícia não tem muito o que fazer, né, está longe da altura dos policiais, no ombro de alguém. Então, assim, tudo isso cheira muito ruim, assim, cheira muito ruim. Por que que tantos eventos, assim, consecutivos, aconteceram justamente naquele dia? É, tipo, eu e o César, a gente conversa bastante, também no WhatsApp, entre os programas, e a gente sempre fala sobre esse lanche de teorias da conspiração. Eu tenho pra mim que existe uma grande teoria da conspiração sobre o caso do Bolsonaro, que é ele não ter recebido a facada. Acho muito difícil, envolvendo centenas de pessoas, criar um fato desse tipo. É possível, tudo é possível, né? Como disse a Xuxa, tudo pode ser, só basta acreditar. Mas pode ser que ele não tenha levado a facada. Eu acho muito difícil. Tem que haver médico, enfermeiro, policiais, gente que não era bolsonarista que estava ao redor naquele dia. Dito isso, ontem a Joyce abriu uma nova linha que, talvez, pra quem gosta de ler da conspiração vai adorar essa história, né? Faça um pouco mais de sentido. E aí sim, eu acho que cabe investigar. Existem elementos que mostram que talvez o Adélio tivesse proximidade com a família Bolsonaro. Ontem, inclusive, coincidentemente, o Bolsonaro falou sobre isso na live que ele fez lá, que ele participou na Revista Oeste. Falaram sobre isso a semana passada também, de novo, da proximidade do Adélio com a família Bolsonaro. Ele é do interior de Minas Gerais e foi em um clube de tiro em Santa Catarina, o mesmo clube que, coincidentemente, o Carlos Bolsonaro também fazia parte. Acho que abre uma possível, talvez, se a polícia enxergar que há elementos, se a justiça enxergar que há elementos pra isso, abrir uma linha de investigação dessa relação. E ela reafirma que aconteceu a facada, que eu acho que é um ponto dado que a facada realmente aconteceu. Senão a gente teria que ter uma teoria da conspiração, uma conspiração muito maior, envolvendo muito mais atores. Agora, a relação do Adélio com essas pessoas e esses fatores estranhos que a Joyce cita, né, César? De que ele nunca saía sem colete, saiu sem colete, ele nunca saía no meio de todas as pessoas e saiu no meio de todo mundo. Ela não foi avisada, várias pessoas que estavam ao redor do Jair Bolsonaro não foram avisadas que ele ia pra lá naquele dia. Então, acho que sim. Aí tem elementos que, talvez, pelo menos a gente não está dizendo nada, a gente não está afirmando nada, quem afirmou foi a Joyce, mas que, talvez, possam ensejar em novas investigações. Perfeito, a tua análise. E veja, a questão aqui é o seguinte, Will, é um tema hipersensível, por quê, cara? Toda vez que você trabalha com esse tipo de coisa, as pessoas se assustam. Elas não querem ser percebidas como conspiracionistas, principalmente jornalistas e comunicadores, isso é extremamente difícil viver. Porque se você for taxada com a pecha de conspiracionista, o seu trabalho vai ser comprometido. Você fala, ah, está usando chapéu de alumínio, você é maluco, você é conspiracionista e tal. Então, alguns temas que envolvem questões sensíveis dessa ordem tendem a ser rechaçados, tendem a ser evitados. Profissionais sérios não querem mexer com isso. Porque, ah, não, isso é teoria da conspiração, deixa pra lá, eu não vou lidar com isso. Agora, existe uma diferença entre teoria da conspiração e conspirações de fato. E também caracteriza uma atitude de alguma forma ingênua desconsiderar que conspirações de fato também existem. Sobretudo em jogos de Estado. Sobretudo no que diz respeito à forma como nações, governos e o poder no nível mais alto se articula. Então, é uma história, no mínimo, suspeita. Eu não vou dizer que é uma coisa ou que não é outra. Eu também teria que ter provas substanciais pra avançar nessa direção. Agora, eu me sinto confortável em dizer que é uma história, no mínimo, muito mal contada. Por esses aspectos que a Joyce traz na fala dela, por tudo isso que o Will colocou na análise dele. Por que o Adélio jamais foi ouvido? A gente teve um cem número de criminosos na nossa história republicana que cometeram as maiores atrocidades e foram entrevistados. Alguns nos próprios presídios, inclusive. O Adélio nunca foi ouvido. Nunca teve uma matéria com o Adélio. Então, me parece que sim, existe todo um esquema de proteção que o cerca. Isso também é curioso. Muitas coisas acerca desse episódio da facada no Bolsonaro que, no mínimo, foram mal esclarecidas. E a gente tem os principais jornalistas investigativos do país muitas vezes não querem botar a mão nisso. Porque, ah, não, isso é teoria da conspiração. Entre outras coisas. Só pra resumir, Vivi, até a semana retrasada, quando a gente estava discutindo internamente, por exemplo, a questão o possível envolvimento da família Bolsonaro no crime contra a Marielle, isso é teoria da conspiração, não tem que falar nisso. Aí vem um dado material na semana seguinte que mostra que a família Bolsonaro usou a abinha aparelhada pra monitorar a senhora promotora do caso Marielle. E aí tudo muda. E aí todo mundo, de repente, opa, que história é essa? Esses caras estavam monitorando. Por que a família Bolsonaro estava monitorando então a promotora do caso Marielle? Ora, que curioso, não? E até então ninguém queria falar a respeito porque era teoria da conspiração.